Pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal, a bônus salarial PIS-PASEP ano base 2022. Temos aqui o calendário de pagamento, inclusive hoje, dia 15 de fevereiro, começa o pagamento para quem nasceu em janeiro, tá pessoal? Então, os nascidos em janeiro que trabalharam durante o ano de 2022 e que possuem pelo menos 5 anos com carteira registrada, já podem estar verificando lá no seu aplicativo carteira de trabalho digital ou até mesmo no caixa tem que o valor já está disponível para saque. Então, hoje, dia 15, recebem os nascidos em janeiro, nascidos em fevereiro recebem dia 15 de março, nascidos em março recebem dia 15 de abril, nascidos em abril recebem dia 15 de abril também, nascidos em maio recebem dia 15 de maio, nascidos em junho recebem dia 15 de maio também, nascidos em julho recebem dia 17 de junho, nascidos em agosto dia 17 de junho, nascidos em setembro dia 15 de julho, nascidos em outubro dia 15 de julho, nascidos em novembro dia 15 de agosto e os nascidos em dezembro dia 15 de agosto também. Então, o pagamento se encerra dia 15 de agosto de 2024, tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o cronograma completo do pagamento do abono salarial ano-base 2022. Música Música